Calma galera, eu sei que esse título está bem chamativo Mas isso é proposital para você clicar aqui e entender a real situação Essa matéria da UOL já foi criticada e o Botafogo já lançou uma nota contra ela Então você clicou aqui e vai entender o porquê essa matéria da UOL Segundo o Botafogo é uma inverdade Vamos falar bastante sobre isso A UOL que está aí implicando com o Botafogo há um bom tempo Pelo menos no meu modo de vista Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acham da UOL Neste vídeo vou mostrar para vocês toda a situação, toda a nota do Botafogo Vou mostrar tudo o que aconteceu, tudo o que envolveu essa briga entre UOL e Botafogo E vou mostrar também para vocês mais alguns detalhes Como o time que vai para o Morumbi, o time provável do Botafogo Vamos falar ainda sobre a SAF pagando dívidas Essa SAF bem saudável, representando muito bem o Botafogo Conseguindo acabar com as dívidas aos poucos Vamos falar bastante sobre outras questões Mas principalmente esse tema aí do Luiz Henrique, da UOL Enfim, toda essa comoção da mídia em véspera de jogo importante Em véspera de jogo importante, como se a gente não estivesse acostumado com isso Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos E vem comigo que vamos tirar a limpo toda essa situação Da véspera de um jogo importante Meu nome é Gabriel e estou aqui sempre atualizando vocês sobre o Botafogo Vou soltar a intro e vou voltar com as notícias na tela Vambora Bom, por uma surpresa de zero pessoas, tá? A UOL lançou essa matéria hoje à tarde, tá bom? Falando aí que o Luiz Henrique apareceu no caso Paquetá Ele já havia sido citado há muito tempo atrás Sem nada demais, sem nada absurdo, tá? Mas a UOL reviveu essa situação, tá? A UOL teve acesso a comprovantes de transferência, segundo a matéria E confirmou que pessoas envolvidas na operação, entre elas o tio do Paquetá A UOL falou que o Luiz Henrique foi citado na investigação Sobre manipulação de resultados E acusado de forçar cartões amarelos para favorecer após as esportivas Tá, aquele foi citado, a gente já sabia há muito tempo Isso já serviu de matéria na véspera de outros jogos importantes do Botafogo Até então, nenhuma novidade A UOL falou que as transizações ocorreram dias após o Luiz Henrique receber cartões amarelos Quando defendia o Betis, né? Segundo a UOL que teve acesso ali à investigação, enfim O tio do Paquetá, Bruno Tolentino, admite que já ganhou dinheiro por apostas Em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique O Bruno é o autor de uma das transferências, tá bom? E ela liga a Federação Espanhola, enfim Não abriram procedimentos disciplinares contra o Luiz Henrique Ou seja, nem as ligas oficiais que o Luiz Henrique joga abriram alguma coisa Esse negócio da investigação não conseguiu provar nada ainda Mas a UOL tá fazendo matéria sobre isso, tá bom? A reportagem da UOL, inclusive, procurou aí os órgãos competentes por duas semanas Mas não obteve retorno, o pessoal da Espanha tá cagando realmente pro UOL E assim tá fazendo certo O Betis informou que o Luiz Henrique negou as acusações E se baseou aí na presunção de inocência O clube apoiou o jogador Então o clube dele da Espanha também cagou pro UOL, tá? Então assim, cara Não havia inquérito aberto, inclusive Quando o clube afirmou que consultou a CBF O Botafogo cita o certificado da Federação Espanhola Que diz que não há investigações contra o jogador Luiz Henrique Então assim, cara Realmente é uma matéria aqui meio sensacionalista Na véspera de um clássico, né? Um clássico invado pelo Libertadores Então tá aí, galera A matéria do UOL foi basicamente essa Eu me recuso até a ficar perdendo tempo lendo toda a matéria Porque é muita bobagem em cima de dados aí Que já foram falados Que não foram ainda comprovados Não sabemos se será comprovado Tá? Em cima de dados aí que o clube da Espanha O match do Luiz Henrique já cagou pra situação Essa verdade A Federação Espanhola já nem respondeu o UOL Tá? As entidades responsáveis aqui não responderam o UOL A Federação Espanhola não puniu o atleta E, né? Ele lançaram essa matéria aí Justamente coincidentemente Na véspera de um clássico da Libertadores, tá bom? Mas agora entra numa situação legal Que o Botafogo detonou aí o UOL Por reportagem sobre o Luiz Henrique e suposta manipulação de casos Do Lucas Paquetá O Botafogo falou o seguinte, ó Agenda difamatória para desestabilizar Postura vergonhosa do veículo, tá? Vamos ver a nota aqui do Botafogo O Botafogo não vai mais aceitar Aceitar mais um episódio de agenda difamatória do UOL Que já dura meses Desta vez decidiram publicar Esta reportagem na véspera do jogo decidido Contra o São Paulo pela Libertadores Com o objetivo, claro Desestabilizar para impactar o resultado Quais os reais interesses por trás dessa linha editorial? O clube reitera A vergonhosa postura deste veículo A cada dia mais regionalista Paulista, né? E descredibilizado Que se mostra absolutamente incomodado Com o recente crescimento esportivo E institucional do Botafogo Como consta do certificado oficial Espejado pela diretora jurídica da La Liga Não há investigações ou pendências jurídicas Desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique E por final o Botafogo botou O Botafogo não vai se abalar Com seu elenco forte e unido Embarca com o apoio de sua torcida Na tarde de hoje para São Paulo Em busca de uma classificação Para as semifinais da Libertadores Então tá aí a nota do Botafogo Batendo firme na mentirada da UOL, né cara? Batendo firme Nisso tudo Inclusive o empresário do Luiz Henrique Falou que o atacante já prestou Os seus devidos clarecimentos E tudo mais Que não entende a situação da UOL Publicar isso agora Então, cara Aquela velha tradicional mídia, né? Aquela velha mídia Que realmente vive aí Para tentar descredibilizar O Botafogo Então realmente é uma situação muito chata Uma situação complicada Mas estamos aqui Para falar para vocês Que não tem nada sobre esse caso ainda Que o Botafogo segue focado para o jogo Que o Botafogo já rebateu a UOL E na moral, não dá mais atenção à mídia tradicional não, cara Dá atenção à mídia independente do Botafogo Que você fica muito melhor informado E não fica aí Questionando situações malucas como essa, tá bom? Bom, galera Tem duas questões aqui Boas para falar para vocês, tá? É que o Botafogo deve repetir A formação que jogou Contra o São Paulo no primeiro jogo, tá? Devemos ir com João Vitinho, Basto, Barbosa e Teles Gregory, Marlon Freitas Thiago Amado, Luiz Henrique Igor Jesus e Savarino, tá bom? Deve ser essa A escalação do Botafogo contra o São Paulo Eu quero saber de vocês Deixem aqui nos comentários O que vocês acham Dessa formação, tá bom? E para finalizar, cara A SAF do Botafogo pagou Mais de 6,5 milhões De dívidas de FGTS Do clube associativo Então a SAF quitou nesta terça-feira Mais 6,5 milhões de dívidas, tá bom? A medida é mais um passo importante Para a regularização das dívidas Fiscais e previdenciárias do clube, tá? O Tayro falou assim, ó São muitos desafios no dia-a-dia da SAF E na gestão do passivo do clube social Seguimos com profissionalismo e responsabilidade Trabalhando no enfrentamento da dívida histórica Então tá aí, cara Muitas notícias boas sobre o nosso glorioso Tá? Deixando de lado esse papelão aí do UOL Tá bom? E eu quero saber de vocês Deixem seu comentário aqui O que vocês acham do UOL Se vocês ainda acompanham alguma mídia tradicional Deixem também no comentário O que vocês acharam da escalação Repetindo a escalação do primeiro jogo E o que vocês estão achando da gestão da SAF até agora Quitando aí mais milhões em dívidas, tá bom? Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Meu nome é Gabriel Foi um prazer estar aqui com vocês Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem esse vídeo com seus amigos Rumam a 100 mil inscritos Se inscrevam aí no canal, tá bom? Tamo junto Um grande abraço Fico por aqui E vamos pra cima Amanhã é dia de Libertadores E vamos lá